E aí família Palmeiras, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Vou pedir like encarecidamente, vou fazer o vídeo pós-jogo gravado. O que eu vi do jogo de hoje foi um Palmeiras dominando as ações praticamente o tempo todo, mas faltava um jogador que fizesse gol. E o Rony tentou, mas o Rony tentou e o Abel insistentemente, querendo que o Rony fizesse aquele gol, mas ele não teve a capacidade, a competência. Correu muito, brigou muito, mas não conseguiu fazer o gol. Precisou Flaco Lopes entrar e como o Hermatador Evair, de cabeça, conseguiu abrir o placar, fazendo com que a gente pudesse ganhar do São Bernardo em São Bernardo do Campo, no Grande ABC. Então o Palmeiras ganha muito bem do São Bernardo, quase ali no finalzinho conseguiu vencer, mas a gente tem que realmente comentar sobre alguns jogadores. João João e Guilherme, Luiz Guilherme, não dá para o Palmeiras. São jogadores que talvez não estejam prontos ou realmente é isso que eles têm para nos apresentar. São dois jogadores muito fracos para o elenco do Palmeiras e talvez o Abel Ferreira tenha colocado eles para mostrar para a direção do Palmeiras que com eles não dá para suprir ali a carência que o Abel tanto fala no meio de campo. Então acredito eu que seja um tapa na cara da direção do Palmeiras ter John John e Luiz Guilherme compondo o meio de campo ali, alguns muitas vezes fazendo a parte de criação, onde o Palmeiras não tem criação nenhuma com esses dois jogadores. Mas enfim, o que temos para falar sobre o positivo é o Vanderlande que jogou muito bem, o Naves jogou muito bem e o Flaco Lopes que no final da partida entrou. Agora o negativo também a gente tem que deixar por conta do Abel Ferreira colocar o menino Lázaro 5 minutos faltando, 5 minutos para acabar o jogo. O que ele vai apresentar com 5 minutos de jogo? Mas enfim, aí fica para vocês analisarem o que vocês acharam do jogo entre São Bernardo 0 e Palmeiras 1. Valeu gente, tamo junto!